Qual é o signo mais ciumento do Zodíaco? Toro. Escorpião. Toro e escorpião. Qual é o signo mais trabalhador? Capricórnio e Toro. O mais viajante? Sagitário e Ares. O mais chato? Não, chato pra caramba. Não sei se é porque meu filho é aquário e virgem. Virgem é meio chatinho mesmo, né? Dói tudo, filho. O mais bravo? Guariano, né? O leão, os dois. Eles acham que eles podem tudo, cara. O mais charmoso? O leão é charmoso, é o melhor. Eu acho que é o mais... O ariano tá bonito, mas... Pensa num homem charmoso. Esquece ele. Eu tenho dois, eu devo ter gostado, né? Não é verdade? Repeti, inclusive. Qual que é o mais bom de cama? Capricórnio. Gente, eu perdi o título. Eu achava que eram as escorpianas. Não, melhor que você... Capricórnio. Você tá em segundo. Melhores pais e mães? Câncer. Escorpião também, por conta da santa que te rege, que é Santa Ana. Então, você é tipo muito mãe. Nossa, você é mãe mesmo, hein? Eu sou mais uma. Pelo amor de Deus. Um câncer ganha de tudo isso. O melhor signo pra ter de amigo? Eu acho touro fiel. O touro não vai te enganar. Eu acho escorpião também fiel, porque não gosto de muita gente, mas quando gosta, fala. É. Quando a gente gosta, a gente... Quando eu não gosto, também fala. Você cuida dela, né? Sim. E a gente vai pra um pisciano. Eu acho que o pisciano também acolhe bem. Signo mais verdadeiro. Eu acho que é o teu. Desculpa. Nossa, eu me morro pra não falar tudo o tempo inteiro, juro. Eu morro da língua. Faz assim, ó. Mas não é verdadeiro? Nossa, mentir é difícil para mim. Eu não consigo, juro. Eu tenho uma certa dificuldade. Eu prefiro não falar nada. É finito e tonta. Você não vai num lugar, a pessoa já inventa. Fala que teu filho ficou doente. Fala que não sei o que. Eu não falo. Só falo, não deu pra ir. Eu não acho que eu tenha que mentir. É muito difícil você mentir. Porque eu só não fui. Não é que você... As pessoas não engolem bem essas verdades. Mas como é que faz, gente? As pessoas querem uma desculpinha. Não, e sabe o que é desculpa. Então, eu não falo nada. É a famosa sociedade. O signo mais verdadeiro, então, escorpiana. Libra também. Libra escorpiana. Eu gosto muito. E o mais mentiroso. Hum, o Ariano mente muito. Véi, na moral. Não dependo mais disso aqui, não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês. E ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro. Que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe. Eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos. 160 mil. E tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei. Todos os erros que eu cometi. Tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então clique aqui agora no link da descrição. Antes que seja tarde demais.